O Marreco recebeu no ginásio Arrudão a equipe da Soeva do Rio Grande do Sul e partiu para o ataque logo no início do jogo. Com cinco minutos, passe para o pivô Fabinho que girou e mandou forte 1 a 0 o Marreco. A Soeva reagiu no jogo e partiu para o ataque. Várias chances criadas, mas parando no goleiro Jaime. Jaime contava com a sorte neste ataque bola na trave. Mesmo com uma grande pressão, o Marreco levou a vantagem para o intervalo. No segundo tempo, iniciativa da Soeva, porém o Marreco também criou. Teve a chance de matar o jogo, mas não confirmou. O jogo foi se arrastando para o final com várias oportunidades perdidas. O castigo veio no fim. Escanteio cobrado e Lucas conseguiu superar Jaime. Final do jogo, Marreco 1, a Soeva também 1.